Olá pessoal, hoje nós vamos ver como criar formulários utilizando o Google Docs Então o primeiro passo é acessar a sua conta do Gmail Em seguida acesse o seu Docs Estando no Docs vamos criar então um novo formulário Em criar novo, escolha a opção formulário E na tela inicial a primeira coisa é inserir o título do seu formulário Vamos colocar aqui pesquisa sobre relação fumantes alcoolismo Bom, aqui nós inseriremos uma descrição Esta pesquisa se destina a investigar a relação entre fumantes e alcoolatas Ok O próximo passo agora é iniciar a criação das perguntas Então, por exemplo, vamos inserir uma pergunta inicial aqui Como por exemplo Selecione Selecione as opções que se encaixam no seu perfil Clique na caixa Clique na caixa Aqui é um texto de ajuda, né Clique na caixa para selecionar as opções Você pode selecionar mais de uma opção Aí depois nós escolhemos o tipo de pergunta Vamos escolher uma do tipo caixas de seleção Onde são apresentadas várias caixinhas E a pessoa escolhe uma ou mais opções E a pessoa escolhe uma ou mais opções Por exemplo Sou casado Concluir a graduação E trabalho Aqui eu marco a opção para tornar esta pergunta obrigatória Então a pessoa tem que responder esta pergunta Senão o formulário não prossegue E aqui eu clico para concluir a minha pergunta Aqui eu posso editar Caso eu queira adicionar mais uma opção Por exemplo Ou excluir qualquer uma das opções clicando no X Como por exemplo Como por exemplo excluir a opção trabalho Ok E vou Incluir novamente Trabalho E Concluir A lixeira é para excluir esta pergunta E esse ícone é para duplicar Essa questão Então por exemplo Vou duplicar para fazer uma nova questão E vou inserir aqui a opção Você fuma Uma pergunta Selecione uma das opções E aqui no caso Eu vou mudar para múltipla escolha Então Ele escolhe uma resposta Ou a outra resposta Aqui eu vou excluir esta É uma questão obrigatória Vou concluir também Vamos inserir mais uma outra Vou colocar aqui Você bebe Está tudo pronto Concluir E vou inserir mais uma Pergunta Pergunta para Informe o seu sexo Selecione uma Selecione uma Uma das opções Mais Vamos pôr também Múltipla escolha Feminino Masculino Ok Obrigatório também Vamos concluir Nós observamos Ficou uma pergunta perdida aqui Vamos clicar na lixeira Para exclui-la Ok Então nós temos Uma, duas, três, quatro perguntas Digamos que o nosso formulário está pronto E no momento Eu quero enviar Este questionário Para ser respondido Por várias pessoas Por exemplo Então vamos lá Enviar este Clico aqui Enviar este formulário Por e-mail Vou mandar para mim mesmo Para teste Automaticamente Ele diz de quem é E pergunta se vai incluir O formulário do e-mail Já vem marcado E é aconselhável também Eu clico em enviar Feito isso Eu vou receber um e-mail agora Aliás Vou receber dois e-mails O primeiro deles O Google Docs Informa Que meu formulário Foi criado com êxito Quando for respondido Automaticamente Ele vai preencher uma planilha Para mim E está informando Para quantos endereços Eu enviei Ok E se eu precisar enviar Para mais pessoas Eu venho aqui neste formulário E aqui Seria o modelo de e-mail Que a pessoa recebe Vem com o título Pesquisa sobre alcoolismo E o formulário Já vem embutido aqui no e-mail Então eu marco a opção Aqui por exemplo Sou casado Conclui a graduação Trabalho Eu no caso não fumo Eu não bebo E eu sou do sexo masculino E clico em enviar E clico em enviar Ok Automaticamente O formulário foi enviado E eu vou entrar aqui No outro formulário Que eu já tinha criado antes Deixa eu só selecionar aqui Esse formulário Esse formulário É só um que já foi preenchido previamente Vocês vejam que Ele tem mais dados Então aqui tem a data e a hora da resposta A resposta Não foi informado Cidade Tem uma pergunta sobrando aqui Que tudo bem Depois eu excluo Né E as opções É O que é interessante Que você vem aqui em formulário E pede para exibir um resumo das respostas E ele dá aqui Pra gente Uma parte muito interessante Uma ferramenta muito legal Ele dá assim Um resumo das respostas Que foram dadas No caso aqui das cidades No meu formulário Tinha que formar cidade As pessoas casadas Que responderam Foi a maioria 100% é casado 70% tem filho 4% concluiu graduação 5 Desculpa 57% 70% Trabalha A faixa etária aqui De 35 a 45 anos Foi a maioria que respondeu A maior parte De sexo masculino É A maioria deles Fumam E a maioria Também bebe E aqui Todos os formulários enviados Foram respondidos Ok Então Basicamente O O Google Docs Tem essa excelente opção Que serve pra você fazer Uma pesquisa de mercado Por exemplo Aqui ele cria uma planilha normal Você pode trabalhar Como você quiser com ela E aqui você tem opções para Editar o formulário Quero fazer uma alteração Como por exemplo Excluir essa pergunta aqui Ah No caso ela já foi excluído Então eu teria que Excluir na planilha Ok O ponto de editar o formulário Enviar novamente o formulário Ir para o formulário publicado Enviar e-mail para um destinatário Incorporar em uma página web Exibir um resumo das respostas Eu posso parar de receber respostas Para esse formulário Ou eu posso excluir o formulário Ok pessoal Então por hoje era isso Muito obrigado